Marina Silva da Rede Sustentabilidade tomou posse no Ministério do Meio Ambiente na tarde de ontem. Filiada à Rede, Marina volta ao comando da pasta após 15 anos com a missão de retomar as políticas públicas de proteção e combate ao desmatamento da Amazônia. Reportagem de Júlia Pereira. Após 15 anos, Marina Silva está de volta ao comando do Ministério do Meio Ambiente. A cerimônia de posse aconteceu na tarde desta quarta-feira e contou com a presença de membros do governo e representantes da sociedade civil que lotaram o Palácio do Planalto em Brasília. Marina iniciou seu discurso lamentando o desmonte das políticas públicas de proteção ao meio ambiente promovido pelo governo Bolsonaro, as violências contra os protetores da floresta e o processo de enfraquecimento dos órgãos ambientais. O que vivemos nesses anos que se passaram foi um completo desrespeito pelo patrimônio socioambiental brasileiro. Povos indígenas quilombolas sofreram a invasão de suas terras e territórios. Nossas unidades de conservação foram atacadas por pessoas que se sentiam autorizadas pelo mais alto escalão do governo. Boiadas se passaram no lugar onde deveriam passar apenas políticas de proteção ambiental. Ao comentar sobre o acréscimo ao nome da pasta, que passa a se chamar Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva disse que o governo Lula assumirá o papel de liderança nacional e internacional na agenda climática. Esse aumento nominal tem uma razão que não é retórica. A emergência climática se impõe. Queremos destacar a devida prioridade daquele que é talvez o maior desafio global vivido presentemente pela humanidade. Países, pessoas e ecossistemas mostram-se cada vez menos capazes de lidar com as consequências e comprovadamente os mais pobres são os mais afetados. O governo brasileiro, que sempre foi protagonista nessa discussão, não se furtará a exercer esse papel de liderança nacional e internacional por meio do Ministério do Meio Ambiente e de todos aqueles que agora também têm essa agenda internalizada em suas pastas, graças à nossa política de transversalidade, assim estabelecida pelo presidente Lula. Entre as medidas anunciadas pela ministra estão a criação da Secretaria de Bioeconomia, da Secretaria de Gestão Ambiental Urbana e Qualidade Ambiental e do Departamento de Proteção e Defesa dos Direitos Animais, além da recriação da Secretaria Nacional de Mudança Climática. Segundo Marina, irão retornar para o guarda-chuva do Ministério órgãos como a Agência Nacional de Águas e o Serviço Florestal Brasileiro. Segundo ela, até março deste ano será formalizada a criação da Autoridade Nacional de Segurança Climática no âmbito do Ministério do Meio Ambiente e a criação de um Conselho sobre Mudança do Clima, a ser comandado pelo próprio Presidente da República com a participação de todos os ministérios, da sociedade civil, estados e municípios. No discurso, Marina Silva também anunciou a criação da Secretaria Extraordinária de Controle do Desmatamento e Ordenamento Territorial Fundiário. A Secretaria vai ser extraordinária porque quando alcançarmos a meta que vem lá do governo ainda da Presidente Dilma e que o Presidente Lula assume com muita coragem e determinação, quando chegarmos ao desmatamento zero, não precisa mais ter a Secretaria. Quando for feita a destinação das áreas para terras indígenas, unidade de conservação, consolidação para produção sustentável, porque nós temos que ter uma economia diversificada, não tem mais a necessidade da Secretaria. A importância da participação e controle social para o funcionamento da pasta também foi ressaltada por Marina Silva, assim como o fortalecimento das parcerias internacionais para a proteção do meio ambiente. Ovacionada, ela terminou o discurso destacando a importância da sustentabilidade e repudiando o negacionismo ambiental. A sustentabilidade não é uma maneira só de fazer, é uma maneira de ser, é uma visão de mundo, é um ideal de vida. Esses novos ideais identificatórios estão tomando conta do mundo. Os nossos filhos, os nossos netos já nascerão sustentabilistas. Uns serão conservadores, outros serão progressistas, uns capitalistas, outros socialistas. Mas todos serão sustentabilistas, porque sem a natureza a gente não vive. Só os negacionistas não reconhecem o imperativo oéstico dessa agenda. Muito obrigada, que Deus nos abençoe e nos ajude nesse imenso desafio. Viva a democracia! Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.